Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como fazer para deixar o aplicativo do Instagram no modo escuro. O modo escuro ele ajuda a gente, ele traz um pouco de conforto para os nossos olhos, já que a gente está sempre com telas ligadas durante o nosso dia a dia, seja para trabalho ou para lazer. Então essas telas com um tom mais escuro podem ajudar num descanso melhor para os nossos olhos. Essa aqui eu vou ensinar primeiro como mudar na parte do iPhone. Como vocês podem ver, esse é o meu Instagram, ele está no modo escuro, ok? Como vocês podem ver, vindo aqui em configurações não tem a parte para trocar para o modo escuro, a parte do iOS é diferente. Então a gente vai vir em ajustes, pesquisando tela a gente já pode ir para aparência e aqui a gente pode escolher, essa é a clara. Então vocês podem ver, meu celular ficou no modo claro, muitas coisas mudaram para o modo claro. E vindo para o Instagram, ele também muda para o modo claro, está vendo? Talvez o seu já esteja assim. Então, para a gente mudar para o modo escuro, a gente vem de novo, voltando, a gente pesquisa aqui, vem aqui, sobe um pouquinho, em buscar, tela e brilho. Então a gente vem em aparência e muda para escuro. Isso automaticamente muda vários aplicativos. Então a gente vem aqui no Instagram e pronto, a gente já tem ele no modo escuro de novo. Bom pessoal, esse aqui é o Instagram na versão Android. Olha, meu perfil aqui, como vocês podem ver, ele está na parte branca. E agora, para a gente poder mudar, não precisa ir para as configurações, ok? Então a gente pode fazer tudo direto aqui dentro do aplicativo. A gente vem nesses três tracinhos aqui em cima, clica aqui e vem em configurações. Aqui, nessa parte de tema, a última opção, a gente clica em tema, escolhe escuro. Ele vai carregar e pronto, já está no modo escuro. Se a gente escolher o padrão do sistema, ele vai ficar conectado do que você escolheu no sistema. Do mesmo jeito que está ali no iPhone, ele vai obedecer. É legal você não deixar no padrão do sistema, porque aí você pode estar sempre modificando do jeito que você quiser. Então, eu vou deixar aqui no escuro mesmo. E aqui, como vocês podem ver, esse é o perfil no modo escuro. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, de comentar, de curtir e de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não se esquece de olhar a descrição aqui do vídeo, que também tem vários links de cursos para vocês. E de seguir a gente no Instagram e no TikTok. Até a próxima! Tchau, tchau!